Olá, aqui que fala é o Gui, seja bem-vindo ao canal Romênica 1. E hoje nós vamos jogar The Tenants, mano. Um jogo que você é um arquiteto de interiores, dono de propriedades. E esse jogo é legal, mano, ele é tipo um house flipper. Você decora as casas, mas só que você consegue ver assim a cidade inteira, ó. Pra você escolher os seus contratos. Você pode comprar a casa aqui pra tá decorando eles, pra botar pra alugar. Ah, e tem distritos, a gente começa no distrito da favelinha aqui, mano. E aí conforme você vai subir no seu renome, você vai pra um distrito um pouco mais chique, né. E tem um distrito de cidade grande que ainda tá em desenvolvimento. O jogo ainda é acesso antecipado, então ainda tem muita coisa pra ser lançado pra ele. Pra melhorar ainda mais a experiência. Então eu vou vir aqui no celular e procurar aqui em trabalhos, algum bom trabalho aqui que paga bem, meu. E aí pra ir lá pro nosso trabalho, é só clicar aqui, ó, no íconezinho do mapa aqui pra levar a gente pra lá. E aqui do lado, mano, olha, do ladinho. Eu acho que esse aqui vai ser o quarto que ele quer que a gente reforme, né. Então eu vou clicar aqui e começar a reforma. Então vamos lá começar. Ok, aqui ele fala o que ele quer, ele quer uma sala de esportes. Ok, o que ele quer é uma academia, é isso mesmo? Ele gosta da categoria de equipamentos fitness e aconchegante. E do lado tem as informações aqui, ó, dos objetos que precisa ter na sala. Ele tem preferência por piso e parede aqui também, ó, acabamento do piso. Ele prefere painel. Então a gente clica aqui onde ele prefere e vai mostrar o tipo certo aqui pra gente tá colocando. Painés, painelos de maduras. Deixa eu botar aqui, vou botar o mais caro, mano. A gente tem um orçamento grande ali de 8.050 dólares. Vou colocar o mais caro, então ele não falou se queria barato ou se queria caro. Ele só não gosta de vintage. Então tudo bem, isso aqui não é... Ixi, isso aqui é vintage, meu Deus do céu. Parece que eu coloco um negócio que ele não gosta. É bom ficar de olho aqui, ó. A gente passa o mouse por cima e consegue ver aqui que tipo de item é esse aqui. Tem o básico de cabana e esse outro básico. Vou pegar esse outro básico de 40, que é o mais caro. Geralmente os clientes gostam de coisas caras e bonitas na casa deles. Vamos agora pro acabamento de parede amarelo. Mano, cuidado pra não pegar nada vintage aqui. Ele gosta de aconchegante e fitness. O resto, tudo bem, é neutro. Mas vintage ele não quer. Vou botar esse contemporâneo amarelo aqui. Nossa, que fica tão brega, mano. Vou pegar esse outro aqui, ó. Contemporâneo amarelinho aqui, 40. E ele tem uma preferência de móvel que é halteres aqui no quarto dele. Deixa eu botar os halteres aqui logo dele, mano. Porque aí o cômodo já vai reconhecer que é uma academia, né? A gente pode segurar a alt aqui, ó. Que vai mostrar aqui os cômodos. Vou pegar um halter bonitão aqui, mano. Tem um halteresão desse aqui, ó. Caríssimo, 399, que eu acho que ele vai gostar. E aí tem esses pezinhos aqui mostrando que é a direção que o cara vai estar usando ele. A gente pode apertar a Z aqui pra girar. Colocar aqui pertinho da parede. Deixa eu ver se o cômodo já detectou. Ah, moleque. Já detectou aqui, ó. Sala de esportes. Já botamos as coisas preferidas do cliente. Agora falta botar as outras coisas aqui. Ele quer banco reto inclinável. Ele quer dois esse daqui. Ah, que negócio fazer. Musculation, mano. Que eu tô precisando pra engrossar esses braços. Eu vou botar aqui um na janela. Por que que dois? Tem mais alguém aqui que vai malhar com ele? Ele quer dois. Então eu vou botar dois, né? Barra de pesos. Ele quer uma barra de pesos também. Dá pra botar aqui, não? Nossa, esse aqui é muito grande, mano. Precisa de muito espaço pra essas coisas aqui, olha. Tem dois pés aqui. Será que é preciso de duas pessoas pra levantar? O bicho desse aqui? Eu vou botar aqui. Seria legal se desse pra botar aqui no meio desse negócio aqui. Mas acho que não tem como, não. Sei lá, botar ali em cima, né? Faz sentido que tem um apoio ali. Mas ele vai precisar desse negócio aqui pra poder malhar com isso ali. Aí ele bota o apoio aqui quando o negócio vai cair em cima dele aqui. Ele quer um tapete pra exercício. Dois tapetes pra exercício, mano? Meu Deus. Vou pegar esse aqui que tá recolhido. É um meio decorativo. Vou colocar aqui no cantinho aqui. E aí vou pegar esse aqui que tá no chão. E aí onde é que eu boto isso aqui? Eu vou colocar aqui. É o jeito. Isso aqui vai ficar tudo bagunçado. Não tem espaço nesse lugar aqui, não. Ele quer mais um banco reto, inclinável aqui. Botar desse lado aqui, é o jeito. Exagero. Tantos bancos. Como é que eu vou botar as decorações aqui? Precisa de decoração, né? Se não, vou pegar esse negócio aqui. Vou colocar aqui no meio. Eu acho que otimiza um pouco o espaço. Vou pegar uma TV. Mas essa aqui tem que ser uma TV que bota na parede, mano. Porque, meu Deus, essa aqui é enorme. Ela é muito cara essa TV aqui. Caramba. Vai comer quase todo o orçamento aqui. Ele quer espelho também. Vou colocar um espelho aqui caro, rústico. E um vintage aqui que ele não vai querer. Tem esse moderno aqui, mas não acho que seja do tipo que ele iria querer. E tem um aqui que é de chão. Que você bota no chão, mas não sei se é o tipo que ele iria querer. Será que esse moderno é melhor? Esse moderno aqui é de parede, ó. Mas não sei se seria o ideal, né? Pra uma sala como essa. Eu vou colocar uns espelhos aqui, então. Vou colocar um aqui. Galera, fitness gosta de malhar olhando para os seus MOOCs. Ficando cada vez maiores. Vou colocar uma outra aqui também. E era dois espelhos mesmo que ele estava pedindo, né? Certinho. Ele tudo, ele quer dois. Ele quer um posto imotivacional agora também. Bota esse aqui. Faz todo sentido, ó. Work hard, play hard. Vamos colocar onde? Vou colocar aqui em cima. Trabalho difícil. Jogo difícil. Deveria ter um aqui no pain no game, mano. Mas não tem, não. Vou botar esse aqui pra sorrir todo dia. Tem que sorrir todo dia. Sorrir todo dia. Sorrir faz bem pra saúde. Esse negócio aqui motivacional é muito brega. Onde é que eu vou botar isso aqui? Eu vou botar isso aqui aqui. Mudar isso aqui de lugar. Botar aqui. Negócio de yoga aqui na frente. O que mais que se coloca na sala como esta? Botar TV agora. A TV vai sair caro, viu? A TV vai sair caro pra ele, mano. Porque aqui a TV o negócio é gigante e é caríssimo. E eu nem sei onde é que eu vou botar essa TV aqui, não. Tá ficando horroroso esse cômodo aqui. Faria sentido colocar a TV bem aqui. Mas aí eu teria que pegar esses espelhos aqui. Colocar um do lado aqui. Outro do outro aqui. Eu vou colocar aqui. Se é o que ele quer, pegar esse tapete aqui. Colocar esse tapete bem aqui. Yoga. Fazer yoga na frente da televisão, né? Enquanto tu tá passando aqueles negócios que ensinam como é que faz yoga. Agora eu vou colocar uma prateleira suspensa. Eu vou tentar botar um DVD aqui nessa prateleira. Vou pegar esse negócio gigantão aqui. Ixi, só sobrou 200 reais. Vai dar pra comprar DVD, não. Vamos botar um DVD. Cadê o DVD? DVD é isso aqui? E cadê o aparelho? Ele quer um DVD, mas não quer aparelho? Bicho doido. Ele quer uma torre de som. Misericórdia. Não tem como, mano. É muita coisa. Gente, eu vou botar duas prateleiras aqui baratinhas. Ele quer duas, então eu vou colocar duas baratinhas. Porque não tem outra coisa não aqui, não. Vou colocar esses dois básicos aqui em algum lugar. Vou colocar aqui um embaixo da televisão aqui. Aí eu boto o DVD. Vou colocar essa coleção de DVD aqui, grandona aqui. Mas não tem aparelho. Como é que vai assistir? Ó, diz que precisa de um aparelho. Um aparelho deve ser muito caro. Quanto que é um aparelho DVD? Aparelho DVD. É 50 dólares? Ah, dá pra botar. Vou botar aqui. Mas não tem móvel pra isso. Precisaria de um maior. Precisaria de um armário. Um armário muito caro. Esse armáriozinho aqui, 89. Já come quase todo o dinheiro aqui. Vou botar numa cor, pelo menos, que fique legal aqui. Que combine. Combine pelo menos com o piso. Vou botar isso aqui aqui. Tirar esse negócio daqui. Colocar cá. Botar um aparelho DVD aqui. Só vai sobrar 20 reais agora. Só sobrou 20 reais, mano. 26 reais aqui. Tem que botar essa porcaria aqui perto. Botar no chão. Lásque-se. E ele quer que bote sobre um móvel. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vou ter que botar esse negócio aqui em cima. Negócio em cima só pra colocar um DVD aqui. Olha que coisa mais horrorosa. Eu esperava fazer um trabalho bonito aqui. Lindo. Mas esse cara não me deu opção, mano. Não consegui fazer nada que eu queria aqui. Pelo menos mudar a cor disso aqui. Ainda ficou faltando coisa aqui. Uma torre de som, uma prateleira suspensa. Tá, o que eu consegui fazer aqui com os pedidos dele. Com as coisas que tinha pra dizer aqui. O cômodo tá dizendo aqui, ó. 21% fitness. Eu acho que ele vai gostar. Não tem nada vintage. Não pede decoração. Se pedisse decoração, precisaria de mais dinheiro. E aí eu ia fazer umas coisas mais elaboradas, né? Uma porqueria. Mas enfim, né? Se é o que o cliente quer, o que é esse aqui que tá aparecendo? Não tem mais dinheiro. Ele tá querendo... Aumente a pontuação de decoração deste item. Colocando próximo qualquer um desses móveis. Sofá, poltrona, aqui para a TV, poltrona de Papai Noel. Não tem dinheiro pra isso, não. Tá, vamos entregar então o trabalho? Vamos, vamos, vamos entregar o trabalho. Não dá ainda porque, hein? O que que tem aqui? Não pode até que todos os requisitos estejam cumpridos. Quais os requisitos? Meu Deus, eu vou ter que vender essa TV aqui. Porque o cara tá dizendo que não tá pronto. Eu vou ter que vender essa... Ah, essa TV aqui me quebrou, mano. Vou ter que vender ela e comprar uma TV mais barata. Meu Deus, que complication. Vou colocar duas prateleiras dessa aqui, é o jeito. Eu vou botar dessa TV mais barata que tem aqui, mano. Preciso de mais uma prateleira. Pegar mais uma prateleira barata aqui. Pegar essa outra prateleira aqui. Deixa eu pintar ela já de uma coisinha. Fique maneiro. Por que que não foi? Aí, agora aqui. Bota esse lado aqui. Pô, não tem uma TV menor, mas barata não, mano. Só tem essas TVs gigantescas aqui. Falta só agora a torre de som e a TV. Torre de som eu vou colocar aqui. Não tem outro lugar pra botar. Bota aí embaixo aqui. Vou botar aqui embaixo, então. Ele quer que coloque sobre outro móvel. Mas não vai ter, meu filho. Eu tenho que comprar uma TV ainda. Comprar essa TV de mil reais aqui. Coloca a TV aqui em cima. Aí, moleque, colocar uma TVzona dessa altura aqui tá bueno. E aí eu vou ter que botar o som em cima disso aqui, mano. Ó, até que deu aqui, mas isso aqui ficou uma bosta. Completamos? Eu acho que sim, né? Foi tudo que ele queria. Alteres, foi tudo aqui pra sala. Bom, tá fit, não tem nada vintage aqui. Esse negócio tá querendo ficar perto do aparelho DVD. Eu tenho que botar ainda aqui do lado. Pro negócio ficar melhor, né? E ainda sobrou 497 doletas aqui. O que eu vou fazer com isso aqui? Televisão fica pedindo coisa aqui, ó. Televisão fica falando. Coloque sofá, poltrona, alguma coisa perto. Colocar uma poltrona dessa aqui pro cara, depois que dá uma malhada, dá uma descansada. Meu Deus do céu, olha aí. Não tem espaço mais pra nada nesse lugar, mano. Espaço pra nada. Eu vou tirar essa porcaria daqui. Eu vou colocar ele desse fechado aqui mesmo. E lasque-se. Se ele quiser, ele mesmo que abra. Eu vou colocar aqui do outro lado aqui, ó. E aí eu coloco essa poltrona aqui. Deixa eu escolher uma cor que fique legal. Eu vou colocar aqui porque a televisão, ela fica feliz. Vou colocar bem aqui mesmo em lasque, desse jeito aqui. Agora sim a TV tá ok, tá beleza. Não tá aparecendo nenhuma notificação, nem nada. Sala de academia aqui, pronta. Nossa, sobrou dinheiro, sobrou 146. Maria, eu vou decorar isso aqui, mano, que eu não aguento não. Vou botar umas plantas dessa aqui, mano. Tacar planta nesse lugar. E mais dinheiro. Não dá mais pra botar nada aqui. Coloca, eu vou tirar isso aqui daqui. Botar em cima do som aqui. Botar a televisão mais pro lado. Botar o som também mais pro lado. BBD mais pro lado. E aí eu vou botar a plantinha aqui. Botar a plantinha aqui. Nossa, não tem um lugar que fique bom a plantinha aqui, mano. Vou botar essa planta aqui. Pelo menos a planta dá uma vida pro lugar. Porque esse lugar aqui é horroroso. O que que é isso? Tabuleiro de xadrez? O cara não é aquele jogador de xadrez. Ele é fitness. Botar um calendário aqui. Calendário de TV pro cara ficar... Calendário de TV? Calendário de data, mano. Aqui de TV? Colocar aqui pro cara ficar sabendo que dia é hoje. Se é dia de academia, se é dia de bíceps, qual é o dia do tríceps, malhar panturrilha, náudegas. E eu acho que tá pronto. Eu acho que ficou bem melhor com essas plantinhas aqui na parede. Ainda sobrou 14 reais ainda. Fica pra mim o troco. E eu acho que agora finalmente eu vou conseguir entregar. Não é possível. Agora eu vou conseguir entregar, mano. Vamos ver quantos doletas eu vou ganhar aqui. Será que eu vou ganhar todo o dinheiro? Vou entregar o trabalho agora. Vamos ver. O cliente chegou. Um lazarento desse franzinho desse aqui querendo levantar um peso desse tamanho. Olha, ele adorou, hein? Não sei o que que ele adorou, mas ele gostou. Avaliando o espelho agora. Gostou do espelho. Boa. Avaliando agora a mesa aí. Dourou também. O que que é isso aí? Já esqueci como que é o nome disso aqui. Agora ele tá avaliando o quarto no geral, eu acho. A pintura. Ele adorou tudo, mano. O cara não tava esperando muito do meu trabalho. Porque ele amou tudo. Tudo surpreendeu ele. Ganhamos portas aqui pra gente estar utilizando nas nossas decorações. Agora novas pinturas de parede. Mais itens. Olha. Mais plantinhas. Que que é isso aqui? Uma porta com cortina. Novas decorações aqui. Pôsteres. E também mais pisos aqui. Carpete. E painel. Beleza. Maravilha, mano. Maravilha. Não ficou tão bom como eu esperava, né? Eu esperava fazer umas coisas melhor. Mas pelo menos a gente ganhou uma boa grana ali. Já foi 5 mil reais ali. E 5 mil dólares. Olha. Aqui tem a avaliação da última casa que a gente pegou aqui, ó. Romreca 1 é a pessoa que você pode confiar. Pensei que só meu cunhado podia fazer tantos milagres usando só uma chave de fenda. E um rolo de tinta. Aqui uma gorjeta pelo ótimo trabalho. Nossa. Ele me pagou mais do que eu tava contratado lá. Ele pagou 5.280. Então ele gostou de tudo. E esse foi o jogo Dead Tennis. No próximo vídeo que eu vou trazer aqui do Dead Tennis, mano, eu vou tentar fazer uns contratos mais legais, mais elaborados. Fazer umas cozinhas, fazer uns banheiros, uma sala, uns quartos. E aí quando a gente conseguir um dinheiro eu vou estar alugando uma casa aqui pra me decorar do jeito que eu quiser. Eu vou decorar aquele meu... Aquela minha casinha ali também pra gente estar colocando pro inquilino ali pra alugar, né? Pro inquilino vir ali morar e nos pagar umas granas mensalmente. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino pra estar recebendo os próximos vídeos. E a gente fica por aqui, mas se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!